Boa tarde, ó. Pastor fazendo um vídeo aqui pra vocês, dando uma explicação de como montar um guincho. Vocês podem ver como que monta. É colocado um toco forte no meio do túnel ou do lado onde você quer onde você quer que o guincho fique instalado. Aqui nós temos um guincho que a gente chama aqui de guincho macaco esse guincho é muito bom. Eu prefiro esse guincho do que o guincho que tem controle eletrônico nele. Esse aqui é um guincho que gasta pouca luz e muito seguro. A gente gosta muito desse guincho. Pode ver que aqui tem um guincho bem antigo já, mas está perfeito. Muito bom. Cabo de aço. Parte elétrica. Tudo bacana. Funcionando bem. E no teto do serviço aqui começou a ser instalada, né? Aí, ó. As alças que vão segurar o guincho. Vocês podem ver que aqui foi feito também uma trava. essa trava é onde o cabo de aço vai ficar preso aqui na roldana. Tá bom? Ó. Isso aqui é uma cantoneira que é soldada uma na outra. Olha só. Essa cantoneira soldada ela vira um trilho, né? Onde a caçamba do guincho vai descer para o túnel abaixo quando ela é liberada aqui na alça do guincho. A caçamba tem uma aqui, ó. Bem pertinho de nós aqui. E essa caçamba é uma benção. Ó. Ela é liberada aqui do nosso lado. Colocada aqui no pino de levar. e aí ela vai descer lá para buscar a terra. Tá certo? Quando enche lá os meninos batem batem no trilho o guincheiro aqui já sabe que está na hora de puxar a caçamba que vai bater a terra aqui e daqui a terra vai embora para fora. Beleza, pessoal? Então é isso aí mostrando para vocês a cerca do guincho. Quero pedir vocês para deixar um like compartilhar. Tá aí. Aqui vocês podem ver o furo que eu falei que é feito para poder liberar o ar aqui dentro para que a pessoa tenha condição de respirar normalmente tranquilo. E aqui nós já vamos saindo do túnel. Aqui já tem um xisto avermelhado. Ó. E eu quero pedir vocês para deixar um like. Tá? Olha só. Tudo no xisto. Tem gente que manda mensagem Ah, pastor que eu vazei num xisto aqui numa parte vermelha com dourado. Não. Isso é normal. Tem xisto de várias cores. Tem xisto cinza prata dourado preto esverdeado tem xisto azulado então assim cada composição de terra é de uma forma e aí à medida que você vai trabalhando você tem que seguir até você cair dentro do corpo do pigmatito que é onde você vai conseguir tirar suas pedras. Beleza? Eu vou agradecer você que está ligado aí conosco mostrar que vazação de túnel tem gente que quer vazar túnel com 10 metros 15 metros irmãos vai pra dentro da montanha esquece veio do lado de fora de montanha que são veios mais fracos olha só esse túnel aqui a vazação dele deu com quase 100 metros tudo xisto olha tá vendo aí tem gente que liga apavorado pastor não está demorando não está demorando não gente é assim mesmo é a natureza então tem lugar que o xisto chega mais rápido tem lugar que ele demora mais eu quero pedir vocês pra ir se inscrevendo aí no nosso canal deixar seu like tá bom são dicas importantes que o pastor está dando aqui quem quiser adquirir nossos DVD pra você aprender e garimpar entra em contato tá lá a boca do túnel tá lá fora daqui lá fora vai dar uns 50 metros então deixa aí o seu like faça o seu comentário estão as ordens aí liga pra gente né olha também nosso site olha aí o nosso instagram que é o Beatriz Pedras Lapidadas Gilberto Gil Garimpo entra em contato com a gente tá bom e nós temos também o projeto GG Paraíba é só você entrar em contato que vai ser um prazer receber você aí dentro do nosso grupo de garimpeiros lá da Lavra parceiros né então que Deus abençoe até o próximo vídeo tamo junto vamos encerrar a filmagem aqui eu quero pedir vocês pra não deixar de compartilhar ok olha só isso que eu tô mostrando é a vazação o túnel foi pego lá fora foi cortado terra vermelha aqui nem é xisto aqui é terra vermelha o xisto pegou lá dentro depois do xisto que pegou o pegmatito lá no fundo ok um abraço pra todos espero que esse vídeo sobre xisto aqui madeiramente tá ajudando você e que Deus te abençoe fica com Deus todo mundo valeu pessoal de casa tchau